Aí vem o Everton, já fez o lançamento mais adiante A bola sobrou lá com o Manuel Fintou a marcação, olha o chute A bola foi passando por toda extensão Apenas acompanhou a passagem do goleiro César A bola foi se perdendo Firme ali pra afastar o perigo O Cainandro Aí a bola voltou, olha a pancada de fora dela Tentou a finalização, o chute A equipe do time Faltas mais fortes pras duas equipes Aí vem o Everton, olha o toco pela esquerda O chute na finalização ali do César Foi lá pra praticar a defesa Irrô em cima do Kevin Aí voltou, já vem se movimentando o Wagner Tocou com o pai atrás, claro E olha o chute, a pancada ali Dudu, a finalização de fora da área Contra a equipe do Horizonte por um a um Conseguindo mais um pontinho E vem chegando o Taras, levou a perna esquerda no chute A bola foi passando por toda extensão Olha o lançamento feito à frente Levou ali de fundo Olha o cruzamento, o toque de cabeça Chegou firme a marcação ali Lá do sistema de defesa Consegue ver mais um lance, ó Olha o cruzamento A bola foi passando por toda extensão Sobrou na esquerda Tentou o chute na finalização ali do Rian A bola foi se perdendo na linha de fundo Lá o Kaique vai de perna direita Olha a bola cruzada O toque de cabeça vai passando por toda extensão E o Pesão foi pra mandar pra linha de fundo O corte ali o Wagner Aí sobrou na direita Lançamento já feito A bola lançada no segundo palco Foi passando por toda extensão Olha a chance, olha a chance, olha a chance Gol A equipe do Tiradentes Olha o lançamento feito Ali Com o de claro O papel da direita Olha o chute A bola foi passando lá no cantinho Aí vem na sequência a equipe do Floresta Pro campo ofensivo Tentou se movimentar ali o Dudu Olha o chute A finalização Acabou jogando pra linha de fundo O Pesão A bola vai direita A evolução de bola do Neto Ficou a marcação Vem Invade na grande Olha a chance do segundo A batida A bola vai entrando Na defesa lá do goleirão Pesão Do outro lado a gente vê A equipe do Floresta Tem aí uma falta Mas E a cobrança de falta O desvio Toque de cabeça ali Acabou subindo firme O Raí acabou E aí vem de novo o Leanderson Baixa o rebola no interior da grande Ela Viu pra perna esquerda Olha o cruzamento Chegou firme ali de novo Foi lá o Raí Siga a Federação Cearense de Futebol No Twitter E no Instagram Acesse Twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol